Bem, a gente sabe muito bem que não é de hoje que o TikTok é como se fosse uma camada sombria da internet, até porque desafios e vídeos absurdos estão por aí espalhados e a gente sabe muito bem disso, só que mano, dessa vez de verdade as coisas passaram dos limites, e o desafio que tentaram criar dessa vez, me dá muito nojo. Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o tio Sam e é um prazer ter vocês por aqui, antes do vídeo começar se inscreve aí no canal pô, a gente tá quase chegando a 500 mil inscritos e vocês se inscrevendo vem me ajudar demais, dito isso, vamo pro vídeo. Ah velho, TikTok, a rede social que literalmente mudou todo o cenário, porque comparado com o YouTube que te obrigava a criar um conteúdo longo, o TikTok chegou pra tu criar vídeozinho curto, e que lá eles possuem um algoritmo que é muito quebrado e divulga qualquer coisa e você fica famoso muito rápido. Sério, de verdade, o TikTok se transformou na maneira mais rápida e fácil pra ganhar muitos seguidores sem fazer nada muito trabalhoso. E é claro, eu não tô desmerecendo ninguém aqui, até porque eu sei que tem alguns tiktokers que fazem sim um conteúdo mais trabalhoso, mas que por sua grande maioria, os criadores de lá não fazem nada de muito além não. E fazendo assim, muitos criadores de conteúdo aqui mesmo do YouTube começou a investir pra lá, até porque é uma maneira muito fácil pra crescer na internet, e por ser tão fácil assim, não pode ser desperdiçada né velho. Mas cara, sério, por algum motivo que eu não entendo, é que o TikTok é um lugar que me dá medo, porque tem muito vídeo ruim, e alguns desafios que me dão realmente medo, sério, não é nem meme. Eu não sei se vocês se lembram do desafio da rasteira, que acabou matando pessoas do mundo afora, ou então até mesmo do desafio de lamber privadas públicas no meio dessa pandemia, pois é, vocês não escutaram errado velho. Enfim, tem muita coisa zoada que vocês sabem, e eu não preciso ficar falando aqui, porque senão, meus amigos, o vídeo vai ter uns 30 minutos. E sério, jogando na cara de vocês sem rolar muito, até porque eu tô com uma baita preguiça de fazer um vídeo mais longo e trabalhado, um novo desafio tá circulando aí, ou tava circulando no incrível TikTok, era o desafio de 24 de abril. E tá, eu sei que vocês vão se perguntar, mas o que é o desafio 24 de abril, tio-sa? É nada mais e nada menos do que o desafio do Dia Internacional da Violação, que em palavras resumidas, é o dia do estu, vocês sabem o que? O estu liberado velho, ou então, o dia de promover a prática de abusos sexuais. Vocês não escutaram errado velho, tem um desafio, ou tinha um desafio no TikTok, de promover e apoiar o estu, não preciso falar a palavra toda aqui, porque eu quero monetizar esse vídeo. Essa merda toda começou lá nos Estados Unidos, porque 6 homens no TikTok fez esse vídeo decretando que dia 24 de abril seria o dia mundial da violação, só que isso, de uma maneira surreal, se alastrou pelo mundo inteiro em questão de horas. O vídeo original em um dia pegou mais de 70 milhões de views, e eu nem preciso dizer que isso viralizou mundo afora né, 70 milhões de views é muita coisa. E manos, de verdade, eu queria entender, mas que caralho está acontecendo com o TikTok, ou com as pessoas que usam essa plataforma, saca? É óbvio que eu tenho que dizer que nem de longe isso caiu bem, porque muitos tiktokers falaram sobre isso e também alertaram todo esse perigo e etc, só que eu ainda preciso de alguma forma falar o quão doentio e perigoso isso é? Eu acho que não velho, porque até o ser mais burro do planeta sabe que essa merda é muito doentia. Infelizmente eu não consegui encontrar o vídeo original, até porque ele foi excluído, e nesse período mais de 70 milhões de views já tinha sido alcançadas, só que imagina se deixar, sei lá, por um mês, tá ligado? Sei lá, imagina se de 1% desses 70 milhões de views vissem e quisessem levar isso a sério. Só pra vocês terem noção, é igual a 700 mil psicopatas mundo afora achando que esse dia realmente tá liberado, saca? E com isso inúmeras garotas elas postaram vídeos com medo, ou então vídeos se preparando caso algum idiota aparecesse, até porque como eu disse, isso daí se espalhou e viralizou o mundo afora, e também notícias fakes começaram a circular, e alguns influenciadores acabaram espalhando de uma forma mentirosa, falhando notícias que o dia era oficial mesmo, que tava decretado que era oficial, que era realmente um feriado, que o tiktok que tinha oficializado essa data, coisa que tipo, what the fuck, isso daqui nem faz sentido, não foi o tiktok, esse dia não é um dia oficial, e de novo, eu volto a repetir que esse desafio foi feito por 6 homens retardados lá dos Estados Unidos. E aí, o tiktok ele só decidiu tomar algum tipo de providência depois que o vídeo já tinha viralizado, só depois das 70 milhões de views, e também depois que muitos influenciadores postaram vídeos alertando sobre essa hashtag, sobre esse desafio, daí sim, o vídeo original foi apagado, enfim, só depois de já ter tido repercussão, o tiktok viu e decidiu apagar, sendo que, pô, é tão difícil criar algum mecanismo, alguma inteligência pra bloquear vídeos desse tipo, velho? Porque imagina, sei lá, velho, é como eu disse, se 1% levar isso a sério, já é muitas pessoas que podem cometer algum tipo de crime, enfim, vocês entenderam, né, velho? O que obviamente eu nem preciso dizer que é um absurdo, sério, é muito zoado ver que tá chegando nesse nível, ao ponto de deixar garotas e pessoas com medo, enfim, vocês entenderam, e se eu ficar falando aqui, eu só vou ficar xingando essa plataforma, que de verdade, eu sei que tem muito potencial de ser a plataforma mais utilizada do planeta Terra, se já não for, eu não sei, porque vídeos curtos é o futuro, velho, essa de vídeo longo, de 10, 20, 30 minutos, no futuro vai ser esquecido, vai ser vídeo curto que vai fazer a internet se mover, saca? Tanto que o próprio YouTube, ele já viu isso e criou o YouTube Shorts, porém, mesmo o TikTok tendo todo esse potencial, e mesmo com tantos usuários, mais de bilhões, sei lá, de usuários, milhões, eu não sei, mesmo com todo o sucesso, ainda deixa muitos psicopatas e desafios psicopatas por aí, porque infelizmente a plataforma é falha, e se isso não mudar, coisas muito piores podem acontecer. Enfim, eu só quis expor isso pra vocês, sério, mostrar esse absurdo que circulou na internet, e deixou inúmeras garotas e inúmeras pessoas com medo, e eu acho que é isso, não é um vídeo de opinião, não é um vídeo, sei lá, eu só quis espalhar pra vocês e mostrar a minha indignação com tudo isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, e claro, de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do Passarinho Azul, que eu sempre posto alguma merdinha por lá, e também da Twitch, que eu tô fazendo lives, tô gostando, tá uma coisa bem maneira. Tem também o Instagram, que eu posto algumas fotos, enfim. De Twitch, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho